E ainda falando desse mosquitinho, o Brasil registrou quase 2 milhões de casos de dengue, zika e chikungunya no ano passado. Três doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Na série especial de hoje a nossa equipe mostra por que ainda são registrados tantos casos de dengue. O Aedes aegypti chegou e se acomodou nos quintais e dentro das casas. Por falta de consciência ou de cuidado, abrimos as portas para o hóspede indesejado e ainda demos condições para ele sobreviver. O resultado foi um grande número de casos no país. Em 2015 houve uma das piores epidemias de dengue com 1 milhão e 600 mil notificações. No ano passado houve uma queda de 11%. As mortes relacionadas à doença também diminuíram de 843 para 642. Josiane teve dengue ano passado após visitar a família no interior de Pernambuco. Voltando de férias, percebi bastante dores no corpo, né? Febre. Então, no outro dia eu fui ao posto de saúde. Chegando lá, os médicos já disseram que era dengue. Mesmo com o uso de repelente, ela e a família contraíram a doença. Ficou uma semana em repouso em casa, né? Todos os dias ia para o posto tomar soro porque eu fiquei bastante desidratada. A dengue é uma doença infecciosa transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti em regiões com clima tropical ou subtropical no mundo. Existem quatro variações do vírus. Uma vez que você é exposto a um sorotipo, você cria imunidade contra aquele vírus. Os primeiros sintomas, como febre, dor de cabeça e mal-estar, surgem após o período de incubação que pode variar de dois a dez dias. A dengue hemorrágica é um dos casos mais graves da doença que pode levar à morte. O nome da doença surgiu a partir do estado do paciente que fica dengoso, com manha, por causa dos sintomas. Não existe tratamento específico. Apenas os sintomas são controlados. Os medicamentos que não devem ser usados são os anticoagulantes, principalmente a aspirina, que eles têm um efeito de, vamos dizer assim, prejudicar um pouco a coagulação do sangue. A dengue já tem uma vacina aprovada. Produzida por um laboratório francês, aqui no Brasil, está disponível somente na rede particular. A vacina brasileira foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e está agora na última fase de teste, que são os ensaios clínicos com 17 mil voluntários das cinco regiões do país. Após essa etapa, os resultados serão encaminhados para a Anvisa para o licenciamento. Com a vacina, eu consigo prevenir dos quatro sorotipos sem que a pessoa fique doente. Então, é uma vacina que eu acredito que vai trazer um cenário bem melhor para a população. Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, os primeiros relatos de dengue no Brasil são do fim do século XIX e início do século XX. A primeira ocorrência do vírus no país, segundo o Ministério da Saúde, foi em Boa Vista, Roraima, entre 1981 e 1982. Anos depois, houve epidemias no Rio de Janeiro e em algumas capitais do Nordeste. Desde então, a dengue ocorre de forma contínua em todas as regiões brasileiras. Ações de combate de porta em porta dão resultado. Mas cuidar do próprio quintal, da casa e do meio ambiente é um dever de todos na luta contra o Aedes aegypti.